É engraçado que os petistas batem no peito para dizer olha só o Lula, o maior estadista de todos os tempos, como o Lula é grande, o Lula nos colocou no BRICS, aumentou o BRICS, olha só, o Lula acabou de entrar na OPEP. Pois é, ali só tem ditador, só tem um clubinho de ditadores. Quando o assunto é sério, quando o discurso é para falar com democracia, é ironizado pela Ucrânia. É, a Argentina agora acabou de entrar com um governo novo que luta pela democracia e pelas liberdades, o que é muito par. Estados Unidos não anda dando muito moral para o Lula. Teve até uma época em que tentaram ou não, que fizeram, sabotaram o governo Bolsonaro porque Bolsonaro era horrível nas relações internacionais. Pois é, podia até ser horrível, mas a gente estava tentando entrar na OCDE e não na OPEP. E agora, o assunto, o discurso é, vamos entrar no Mercosul, eu vou passar uma rasteira no Milley, eu vou correr na frente do Milley, eu vou fazer o acordo do Mercosul. Pois é, eu sinto muito em dizer petistas, mas o Lula é muito pequeno na diplomacia. Pois é, dá uma olhada nessa derrota gigantesca que o Lula acaba de tomar. Matéria da Folha de São Paulo. Macron diz que é contra acordo entre União Europeia e Mercosul. Você sabe que quem está ditando as regras do acordo da União Europeia é o Lula, né? A União Europeia hoje está negociando com o Mercosul e o Mercosul se resumiu a Brasil e a Argentina, que tem 80%, 85% das negociações. Agora a Argentina saindo fora, tchau Lula, né? E olha só o que o Macron falou. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou ser contrário ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que qualificou como antiquado. Ô Lula, Macron. Você torceu tanto para o cara, você conhece o cara e agora fica ignorando? O que é isso, Macron? Você foi. Não, o Lula vai voltar durante a campanha eleitoral, vou receber o Lula com honra de chefe de Estado aqui. O Lula está fazendo campanha, vai tirar o Bolsonaro. E aí o Lula te convida para vir em um evento climático aqui no Brasil. Você dá uma banana para o Lula e não vem. E agora fala que o Lula é antiquado e que não tem nem como fazer um acordo como esse e colocar uma proposta porque os europeus não vão entender de quão antiquada é a proposta do Lula? Você tem razão. Você tem razão. Se não posso explicá-lo a nenhum europeu, eu não vou defendê-lo internacionalmente. Afirmou em entrevista coletiva na COP28 do Clima da ONU, que acontece em Dubai até o dia 12. Macron incorporou em seus discursos os argumentos dos produtores agrícolas franceses com forte representação de congressistas de oposição no país. Não, é porque o Lula é fraco internacionalmente mesmo. Macron não está nem dando atenção. O que sobrou para o Lula? Correr atrás de ditaduras. Lula é um grande estadista. Se você estiver falando de Ortega, se você estiver falando Canês, se você estiver falando Maduro, aí sim, aí é um grande estadista. Passou disso? É, alguns países árabes recebem ele. Mas passou disso, meu amigo? Cadê? Pois é. Contam tanta vantagem, arrastam tanto papo, mas na verdade, desculpem, não passa de uma vergonha. E aí o Paulo Martins criticou aqui, ó, o amor acabou, o antagonista também criticou. Após o encontro com o Lula, Macron se diz contra o acordo no Mercosul. Vergonha internacional, né? O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesse sábado ser contrário ao acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A declaração de Macron foi feita após o encontro bilateral com o presidente Lula em Dubai, onde os chefes de estados participaram da Copa 28, ou seja, é, não vai rolar, né? Não vai rolar. Vamos falar do Bolsonaro agora? A ida do Bolsonaro no Nordeste chamou atenção. Não só de quem é aliado do Bolsonaro. Chamou também a atenção da imprensa. Essa matéria é do Poder 360. O que é o Bolsonaro no Nordeste chamou atenção. É, parece que o povo não tá com muito medo do STF, mas não, e tá indo pra rua, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido nesse sábado por centenas de apoiadores ao chegar na Feira de Pernamirim, próximo a Natal, no Rio Grande do Norte. Eu conheço, viu? Feira de Pernamirim. Ah, meu amigo. Lá, quando você entra, é grande pra caramba a Feira de Pernamirim. E aí, lá tinha, até um ano atrás, você pegava um salgado por R$2,50 e o suco da fruta por R$1,00. Um copão de 300ml de um suco da fruta. Meu irmão morava lá e eu fui visitar. Comida. O lugar da comida boa. Então, essa feira de Pernamirim, eu sei muito bem o tanto que o Bolsonaro gostou de ir lá. E aí, ele foi, nessa feira lá, e escreveu, ó, Meu Nordeste. Escreveu o ex-chefe do executivo em publicação em seu perfil oficial no Twitter, né? No ex-Twitter, X. Está no estado, acompanhada da mulher, da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela participará do evento PL Mulher no fim da manhã desse sábado. Olha, aposta que Michele Bolsonaro, com toda certeza, candidata a presidente da República. E eu garanto uma coisa. Em momento algum, a esquerda tem força para mobilização popular como eles têm. Entenda o seguinte. Os movimentos de direita são bem diferentes. Eles não precisam armar conferência, não precisa marcar evento. Eles simplesmente falam, a direita vai se unir e o povo vai, porque o sentimento de indignação é muito grande. É muito grande. E as pessoas sentem verdade. Sentem que vão porque acreditam num país melhor. Diferente do que a gente vê nas notícias que rolam por aí. O Lula abandonou o discurso, passou a palavra para Marina Silva e chorou. E chorou. E durante o evento, o Lula disse, eu não sou da floresta, eu sou de um outro estado que não tem floresta. A gente tem que ouvir a Marina Silva. Como que vocês não pensam no meio ambiente chorando em prantos? Pois é. Na mesma hora, eu lembrei da briga e dos embates entre Lula e Marina Silva e pensei, meu Deus, que tamanho de hipocrisia é isso? Essa turma, sabe, não faz sentido. Sinceramente, é uma turma que não faz sentido. A Marina Silva acabou de sair da CPI das ONGs. Lá, só deu um show de arrogância e prepotência. Ora, que a gente fala realmente meio ambiente, a gente viu, Silvia e o Guayampi. Essa briga pelos direitos dos indígenas. Essa briga pelos direitos dos povos ribeirinhos. Essa tinha que ser a ministra do meio ambiente, ministra dos povos indígenas. Se algum dia a direita voltar, abra o olho. Essa merece a Silvia e o Guayampi. Essa sim. Agora, entendam. Ali é só um show de hipocrisia. Lembra da frase que eu falei para vocês? Cuidado, mas muito cuidado com o político que mente. Ou melhor, esse político que mente é o convencional. Você tem que tomar cuidado com ele. Mas é muito pior. Você tem que tomar muito mais cuidado com o político que reescreve a verdade. E essa turma reescreve a verdade. É só você pesquisar. Pesquisa no Google. Marina Silva falando do Lula. O que ela falava do Lula? Lula era um criminoso, corrupto, condenado. A Marina Silva falava isso. Hoje, está lá os abraços e beijos. E um show de crocodilo, talvez. Vamos lá. O último tema que eu quero tratar com vocês aqui. Uma fala do Cleitinho Azevedo aqui. Esse cara ainda vai movimentar muita coisa. Talvez estamos falando aqui do próximo governador do estado de Minas Gerais. Dá uma olhada aqui no que o Cleitinho falou. Uma coisa para a população brasileira. Quando um político, o governo federal, qualquer político, eu, senador, prefeito, vereador, e falar que esse país não tem dinheiro, que esse país está quebrado, gente, não cai nessa ladainha, não. Porque eu penso o seguinte, quando você está quebrado, eu aprendi isso com o meu pai. Lá em Divinópolis tinha uma churrascarinha famosa chamada churrascarinha do Maurício. E de domingo, tradicional de domingo, ele levava, meu pai levava eu e meus irmãos para ir para lá. A gente quebrou. Meu pai virou para nós e falou assim para a minha mãe. Agora você faz permagiana lá em casa. Não tem jeito de a gente ir todo domingo mais, não. Quer dizer, a gente quebrou. Não tem vergonha de falar isso mais, não. Mas um país está quebrado, gente. Eu queria perguntar aqui como é que dá conta. Olha isso aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui. Wi-Fi. Estalado planalto, viu, gente? Ó, 270 mil. 25 pontos é como se fosse um plano de internet para pagar mil reais por mês. Mil? Quanto você paga aí? Você já reparou que tudo para governo é mais caro? Roupas de cama, 88 mil reais. Roupas de cama, gente, 88 mil reais. Eletrodométicos, 615 mil reais para figobar, refrigerador. Agora isso aqui que me chama a atenção. Tapetes. 12 tapetes por 370 mil reais. É muito humilde, né? Fala que é pai dos pobres. Só isso aqui foi quase 2 milhões de reais, gente. Mas tem mais aqui. Eu queria falar na Casa Civil. Quase meio milhão de reais com isso aqui, ó. Eu quero perguntar se o seu café da manhã você tem isso aqui. Você, brasileiro, que paga imposto. Você não tem, mas você paga imposto para a Casa Civil ter. Queijo, 45 mil reais. Peito de peru, 25 mil reais. Lobo canadense, é no lobo do povo, 21 mil reais. Salaminho, 18 mil reais. Presunto parma, gente. Presunto parma, 92 mil reais. Eu faço uma pergunta para você, brasileiro. Você tem café da manhã com presunto parma? Mas você paga para a Casa Civil ter. Agora isso aqui, gente, presunto de pernil. 11 mil reais. Sabe um aqui também? Eu até gosto dele, viu, gente? Brioche, 21 mil reais de brioche. Croissant, 12 mil reais. Esse total que deu meio milhão de reais. Agora só aqui na Casa Civil. Agora você começa a olhar isso aí nos ministérios e aí por aí vai. Então eu queria chamar a atenção do povo brasileiro. Quando um político, aí um presidente da república, ou um senador, ou um prefeito, ou um deputado, falar que o país está quebrado, mostra esse vídeo para eles, mostra esse pronunciamento, meu. O país nunca teve quebrado, é só questão de prioridade. E eles falam que a prioridade é o povo. Eu estou mostrando para vocês o que é prioridade aqui. A prioridade tem que ser o povo. Eu descanso de falar isso aqui. A política, gente, é para servir seu povo. O povo serviu o político. Não é nós que temos que servir vocês. Tá bom? Muito obrigado. E aí eu digo uma coisa para vocês. A única coisa que está quebrada no Brasil não é a economia. O Brasil é rico. O Brasil, em poucos anos, de uma economia bem feita, de uma estrutura bem feita, ele recupera. O maior problema que quebrou o Brasil, que está quebrado, é o problema moral. Esse nós ainda teremos muito o que lutar para poder resolver esse problema. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Um grande abraço. Vejo vocês amanhã. Cedinho a gente está aqui com mais conteúdo para vocês. Tá bom? Domingão a gente está aqui trazendo mais conteúdo. Grande abraço.